O que é transpetro? A água de coco amanhã Não, o que é transpetro O que é que é transpetro? E o tamponho vai pegar A água de coco Ô tio, amanhã tem água de coco E o tampé É, 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 é A água de coco A água de coco É, 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 é Eu estou levando a igreja amanhã E o que é a água de coco E o que é a Petrobras? E o que é o que é hoje? E o que é a Petrobras? E o que é transpetro? E o que é transpetro? Não pode vir, não pode vir. 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 Não pode vir.